Bom, nós estamos aqui no 6º GBM, que é o 6º Grupamento de Bombeiros Militares, aqui em Rolim de Moura, está ao lado o capitão Lindonei. Ele é comandante de atividade técnica aqui desse grupamento e ele vai falar mais um pouco a respeito do processo seletivo, esse processo seletivo para bombeiros. É o primeiro que está ocorrendo aqui no estado de Rondônia, é uma inovação aqui para o estado. E ele funciona da seguinte forma, a pessoa vai fazer o concurso e sendo aprovado, ele não vai ser um bombeiro concursado de carreira, ele vai, como se fosse no exército, por exemplo, tem os militares temporários. Então ele vai ser um militar temporário, vai entrar como soldado e ele pode ser reengajado a cada dia, a cada ano, entendeu? E podendo ficar aí no máximo até 8 anos no corpo de bombeiros. As inscrições haviam fechado, mas devido ao número de inscritos e para dar mais uma possibilidade de mais pessoas concorrerem, foi prorrogada até o dia 22. E aí a gente solicita aí que quem tem interesse, que faça o concurso, faça o processo seletivo e venha trabalhar com a gente. Capitão, mesmo sendo uma novidade, até para vocês que são oficiais de mais tempo de carreira, é uma novidade, mas de que forma é que vocês estão se preparando para pegar essa nova turma? O treinamento vai ser o mesmo para quem entra através de um concurso público? Serão bombeiros com as mesmas responsabilidades e atividades? Positivo, eles terão as mesmas atribuições, as mesmas responsabilidades, porém, a única diferença é que eles só podem ficar no máximo até 8 anos e eles não chegarão a sargentos, tenente e tal, eles chegarão no máximo a cabo. Essa é a diferença. Quanto à distribuição, como será a distribuição posteriormente desse pessoal, a gente não tem como antecipar. Porém, o que se sabe é que eles serão distribuídos em todas as unidades do Corpo de Bombeiros. Com relação à questão das inscrições, elas foram prorrogadas e de que forma é que o candidato pode fazer essa inscrição? Então ele tem que entrar no site e realizar sua inscrição online mesmo. Se ela tiver interesse em continuar e o Corpo de Bombeiros tendo interesse que ela continua, ela pode ficar aí, através desse concurso, até 8 anos. Só passando um pouquinho a respeito do trabalho que você faz aqui, você é comandante da atividade técnica, só para que as pessoas que estão em casa entendam, que tipo de trabalho, que tipo de atividade é essa aqui, capitão? O Corpo de Bombeiros, visando dar uma melhor celeridade nas atividades, ele dividiu a atividade técnica, separou da parte operacional. Então nós temos um comandante da parte operacional, que é referente a atendimento com as viaturas de unidade de resgate, atendimento relacionado a combate a incêndio e outras demandas. E nós temos o comandante do setor de vistoria, que é responsável por toda a questão de vistoria em festa, vistoria em comércio, tudo voltado à questão da fiscalização relacionada à vistoria, é com atividade técnica. Então, obrigado, capitão Lindonei. É o capitão Lindonei que está respondendo aqui as perguntas da nossa equipe a respeito do processo seletivo, falando um pouquinho também do trabalho que ele exerce aqui, ele é comandante da atividade técnica do 6º GBM, e esse processo seletivo que faz com que muitas pessoas que têm desejo de fazer parte da corporação do Corpo de Bombeiros, que é uma das instituições mais respeitadas, que tem mais simpatia por parte dos brasileiros, você tem a possibilidade, então, através desse processo seletivo, fazer parte dessa corporação e exercer essa atividade tão digna que é respeitada, como eu falei, em todo o Brasil. Com imagens de John Fujioka e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.